Música Hoje eu estou aqui para falar para você que ocupa algum dos elos do sistema do agronegócio para falar sobre o instituto jurídico chamado Arbitragem. Arbitragem é um método privado de resolução de disputas que tem como principal objetivo criar uma alternativa ao sistema de resolução de disputas judicial. Hoje sabemos que o Poder Judiciário está atolado de números, uma grande massa de processo judicial e a máquina pública não consegue corresponder com a devida celeridade e a devida eficiência às resoluções de disputas. O agronegócio, como é um sistema muito específico e de grande relevância para a nossa economia, merece também uma forma de resolução de disputa adequada e mais eficiente para eventuais litígios que surgirem durante as relações operacionais. A arbitragem tem como inúmeras vantagens, se comparadas principalmente com o Poder Judiciário, a possibilidade de ter uma flexibilização do método de resolução de disputas, a celeridade, o sigilo e o conhecimento técnico por parte dos árbitros, por parte dos julgadores que irão resolver eventuais litígios. O principal objetivo de se mitigar riscos que nós estamos sujeitos ao Judiciário é justamente dar uma maior eficiência e decisões mais adequadas à realidade de cada operação do agronegócio. Mas em quais operações a gente pode utilizar a arbitragem inserida no agronegócio? Nós podemos utilizar ela em cada um dos elos do sistema agroindustrial, antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Em um exemplo, antes da porteira, nós temos todas as relações de fabricação de insumo, fabricação de rações, por exemplo, para proteína animal, contratos comerciais de prestação de serviço por uma e outra empresa para a fabricação de ração, para a fabricação de insumos, podem submeter eventuais litígios para o procedimento arbitral e tirar da morosidade do Poder Judiciário. Dentro da porteira, nas relações de ocupação e uso da terra, por exemplo, em arrendamentos, em parcerias agrícolas e rurais, nós temos a possibilidade de resolver impasses por meio de um método privado, a arbitragem. Depois da porteira, nós temos toda a etapa de comercialização, de beneficiamento dos produtos produzidos na etapa anterior e também comercialização com o mercado externo. Então, em contratos de exportação desses produtos, nós podemos utilizar a arbitragem porque ela será mais célebre, mais sigilosa, mais flexível e também a possibilidade de escolher o julgador, o árbitro, nesse caso, que tenha um conhecimento técnico específico sobre o litígio envolvido. Além disso, nós também podemos ter resoluções de eventuais conflitos entre elos da cadeia do agronegócio, por exemplo, em integração vertical e uma outra alternativa muito positiva seria para o setor cooperativista, nas relações cooperativistas, relações entre cooperado e cooperativa, operativa, cooperado e também em relações entre cooperativas, as chamadas intercooperações. A possibilidade de submeter conflitos, eventuais conflitos da arbitragem, é muito mais benéfica, visando sempre a perpetuação das operações e das relações da maneira mais adequada à realidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.